Fala pessoal, beleza? Eu espero que sim. Aqui quem está falando é Davi. Eu quero mostrar para vocês aqui um curso e eu quero ver se você acha interessante ou não. Bom, eu vou estar mostrando aqui a página dele lá dentro do curso, diretamente dentro do curso. Comprei esse curso e de início eu já quero falar. Eu achei muito interessante, tá? Eu quero mostrar aqui para vocês dentro aqui, aqui pela tela do computador, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, você tem aí então as boas-vindas, né? Você vai entrar no curso e você vai ver aí a parte de boas-vindas, bem tranquilo, bem rapidinho. O interessante também desse curso é que ele é rápido no sentido que sem ficar enrolando ou falando um monte de coisas desnecessárias. Então ele vai bem direto ao assunto. Eu comprei tem pouco tempo, então eu fiz pouco, pouco do curso, mas eu vou gravar um outro vídeo mostrando já o meu resultado, tá? Ontem eu já fiz, concluí o primeiro módulo e nesse primeiro módulo, ao concluir, você já tem uma vinheta pronta. Muito legal mesmo. Então eu vou mostrar depois para vocês o meu resultado em um outro vídeo. Espero que vocês possam gostar. Se você tem alguma dúvida sobre esse curso, se você compra ou não, inclusive vai estar o link aí na descrição para você estar adquirindo esse curso. Mas eu não vou apenas aqui mostrar, por exemplo, aqui dentro aqui da página de vendas, não, tá vendo aí? Vocês podem estar dando uma olhadinha aí. Ah, ele tem aqui os módulos, ele tem aí tal, as informações. Isso daqui você vai entrar no link aí, você vai ver todas essas informações, você tem aí o valor para você pagar, tudo isso, beleza? Só que o que eu quero mostrar para vocês é lá dentro mesmo, dentro do curso, beleza? Então, como eu disse, primeira coisa, boas-vindas. Ah, e uma coisa muito interessante, uma coisa que eu, Davi, gosto demais é a parte de suporte. Olhar muito essa questão da parte de suporte. Por quê? Porque vai passar o tempo do curso, essas questões de divulgação, que às vezes tem uma ênfase maior. E como vai ser o suporte? Então, eu particularmente não gosto muito quando é aquele suporte dentro do Telegram, que é bloqueado, você não tem muito acesso, você só recebe informações. Ou então, quando você tem que mandar um e-mail para a empresa para poder saber as informações ou tirar a sua dúvida. Nesse caso aqui, eu ainda não testei o suporte, não precisei, mas o suporte é via WhatsApp. Bom, horário comercial, isso é muito bom, isso é muito bom. Eu gosto, isso te deixa mais tranquilo, então você já tem um suporte melhor, um suporte que você vai falar no WhatsApp, não vai ter que mandar aquele e-mail, ficar ali esperando, porque aí quando o e-mail responde, aí talvez você tenha ainda uma dúvida, tem que mandar de novo, aguardar de novo. Então, no WhatsApp se torna uma coisa melhor e mais rápida, tá? Então, como eu disse, você vai ter aí o vídeo de boas-vindas. Depois, se você ainda não tem o After Effects, você vai ter aí o passo a passo de como instalar. Aqui, não vou descer, porque embaixo vai ter link, aí link ali ensinando como instalar o After Effects e tal. Eu, particularmente, instalei de uma outra forma, utilizando até um vídeo do YouTube para poder instalar, beleza? Mas vamos lá. Então, saindo da parte de boas-vindas, da parte de instalação, nós vemos aqui, então, para os módulos, né? Pode ver aqui que são oito módulos e aí depois tem o Super Bônus, o Pack de Motions e depois tem o Super Bônus, que é um Pack de Transição. São algumas transições. Então, vamos lá. Vamos abrir aqui, então, o primeiro módulo. O primeiro módulo, você vem aqui, ó, download do material. Você vê aqui depois a organização do projeto, conhecendo o After Effects. Por exemplo, vou entrar aqui, ó, tá? Só mostrar um pedacinho aqui para vocês. Só que a gente não precisa ficar visualizando. É, tal, aí, por exemplo, aqui, ó. Aí ele vai ter a explicação, né, de cada ponto aqui, de cada parte, de cada parte aqui do programa mesmo, do After. Por exemplo, a parte aqui do lado esquerdo, aqui essa parte, essa parte de baixo. Ele vai ensinando passo a passo. Então, é bem bacana mesmo, bem interessante, tá? Então, conhecendo o After Effects, importando arquivos, criando uma composição, layer, quadro de chave, e aí a parte do keyframe. Ponto de ancoragem, animação parte 1, animação parte 2, animação parte 3. Combinando composições, render a parte da finalização. Finalização, eu já fiz até essa parte da finalização, já tem um videozinho, prontinho, uma vinheta, prontinha. E vocês vão estar vendo em um outro vídeo. E aí depois nós entramos aqui na parte do módulo 2, tá? A parte do módulo 2, aí vem aqui o download do material, por exemplo. É interessante porque dentro a gente tem o download, a parte do material, tal, para a gente poder estar acompanhando a aula, entendeu? Então, por exemplo, essa aula aqui a gente vai baixar, vai fazer o download de todo o material, para nós então acompanharmos o desenvolvimento daquilo que ele vai estar mostrando ali, e aí você vai fazer na prática no seu computador, beleza? Importando arquivos, aí nova composição, tal, aí chroma key, coloração, tracking, manual, trabalhando com formato story, trilha sonora, isso é muito interessante, né? Isso muda muito a sua edição, né? Eu ainda não entrei nessas partes aqui, mas isso vai mudar muito na edição, com certeza, dá uma diferença muito grande. E depois o render. Depois nós vamos para o módulo 3. Ó, o download do material, tá vendo? Como vai tendo sempre o download do material. Isso é bem legal, porque você, a cada módulo, você vai estar desenvolvendo um projeto. Inclusive, depois você vai usar esse projeto que você desenvolveu, para ser já o seu portfólio, beleza? Então, eu já tenho a minha vinheta. Velocidade do vídeo, objeto nulo e controles parentais, desfoque de movimento, motion blur, mudando a cor, desenho e trajetória, máscara com elementos, camada de ajuste, depois a gente vem para o módulo 4, download do material novamente, animação, quadro a quadro, efeito neon, efeito bumerangue, efeito neon, é, tá vendo? Ó, vou colocar aqui um pouquinho para vocês verem. Vamos começar a refinar isso. Vamos ver aqui, né, onde parou o meu, ó, onde... Show, e agora eu sei exatamente... Deixa eu colocar uma parte ali, tá vendo? Os efeitoszinhos aqui. É, então vai ser bem interessante, você vai conseguir colocar o efeito neon e tal, beleza? Então você pode dar um Ctrl D também, e ele não dobra. E aí sim a gente já vem... Voltando aqui então, efeito bumerangue, depois nós vamos para o módulo 5, download do material, olha só que interessante, importando arquivos, motion, círculo 1, círculo 2, círculo 3, motion quadrado, motion linhas, animação logo, máscara com alfa, composição da cena 1, câmera e layer 3D, animação de câmera, transição com máscara, composição cena 2, animação cena 2, animação cena 3, animação cena 4, composição final, alterando formatos, olha só que interessante, né? Depois nós vamos aqui então para o módulo 6, download do material e dicas sobre o Reels, então é bem interessante, né? Essa questão de Reels, essa questão para você estar utilizando esse material para o Instagram, tá vendo aí, vai ter todo o trabalho. Não posso falar diretamente porque eu ainda não fiz esse módulo, beleza? Mas aos poucos eu espero que você possa estar me acompanhando aí, para você estar vendo a evolução, o meu aprendizado e também deixando aí sua pergunta, as suas perguntas, suas dúvidas, se inscreva no canal, curta e compartilhe aí também, beleza? Montagem, correção, pré-composição, crops e render, aí nós vamos então para o módulo 7, introdução, ele espelho, download, edição e máscaras, eu não sei, não sei o que é isso, crop e render, ó, por exemplo aqui essa questão, ah, vocês devem ter visto algum vídeo dele mostrando essa questão do espelho aqui, né? Não é porque está um vídeo... Ah, não, 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 estou confundindo com outro vídeo, mas sem problema, vai mostrar aqui e tal, então, vamos lá, vamos continuando aqui, nós vamos então para o módulo 8, introdução e download, limpeza do cenário, máscaras no cenário, rotoscopia e li, rotoscopia carro, animação carro caindo, composição de efeitos, finalização do Reels, vamos mostrar aqui a finalização desse Reels aqui, como que vai ficar, como que ficou, né? Deixa eu passar aqui, para vocês darem uma olhadinha, ó, Olha que efeito legal Bom, repara aqui Viu como que o carro dá tipo uma quicadinha? Vamos ver aqui o... Na vinheta que eu preparei através aí do curso, eu já consegui entender essa questão da quicadinha ali, eu fiz com uma parte do... Na vinheta, da escrita ali e tal, vou estar mostrando para vocês em um outro vídeo. Introdução, tá, tá... Já vim até aqui... Nação do carro, isso aí, agora nós vamos então para o super bônus, que é o download de packs, e depois o super bônus com pack de transições, beleza? É, vou colocar aqui, ó, para vocês darem uma olhadinha, deixa eu ver se mostram, acredito que vai mostrar os packs. É a quantidade de coisa que tem aqui É muito simples, só para... São vídeos, tá vendo? São vídeos curtos, mas muito interessante. Bom, eu espero que você tenha gostado, entendido e visto aí um pouquinho mais por dentro, então, do curso, né? E dessa forma, tenha curtido, gostado. Tem alguma dúvida? Manda aqui embaixo. Tem alguma sugestão? Manda aqui embaixo também. Tem diversos módulos desse curso. Vou deixar o link aí embaixo, se você tem interesse de adquirir esse curso. Entra por esse link e compra lá o seu curso. Vale muito a pena. É um investimento aí para você. Você vai entrar aqui no link, ó. Você vai chegar nessa página, também tem bastante informação, tem vídeo mostrando aqui. Fala aí, tudo bom? Mostrando bastante coisa para vocês. Bem interessante, beleza? Depois você pode entrar aí, ó, ver diversas questões. Mas quanto que eu vou pagar? Quanto que você vai pagar? R$ 37,00. Isso mesmo. Você vai entrar aqui. Se eu quero aproveitar essa oferta imperdível. R$ 37,00 esse curso. Um curso muito bacana. Olha só. Você pode parcelar aí, ó, em quatro vezes de R$ 9,93 no cartão. E é isso. O valor do curso é R$ 37,00. Você pode parcelar. Você vai poder comprar e adquirir esse curso. E muito interessante. Deixa aí seus comentários. Valeu. Até a próxima. Curta, compartilhe. Se inscreva no canal. Vai ter outras informações aí. E vamos compartilhar. E vamos seguir aí os próximos vídeos para você ficar por dentro. Valeu. Deus abençoe. Até a próxima. Valeu. Fui. Tchau.